Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas e 3 minutos. O Boletim Tempo começa agora. Três crianças morreram afogadas nesse fim de semana aqui na capital. Em um dos casos, um bebê de 11 meses se afogou dentro de um balde. O repórter Valdir Adriano tem as informações. É isso mesmo. Infelizmente, três casos de afogamento envolvendo crianças foram registrados nesse último fim de semana em Manaus. O primeiro deles envolve uma menina de 3 anos, identificada como Rebeca Araújo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a vítima foi encontrada desacordada aqui na Praia da Ponta Negra. Os militares ainda tentaram levar ela até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde tentaram por diversas vezes reanimar a menina, mas ela já estava morta. O segundo caso foi registrado lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações, um pai estava nadando com o filho quando ele afundou e não voltou mais à superfície. O corpo dele foi encontrado no início da noite e encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã. Já o terceiro caso envolvendo afogamento aconteceu também na Zona Leste, lá na rua Doutor Daniel, no bairro do Zumbi dos Palmares. Segundo informações de policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima era uma criança de apenas 11 meses que se afogou dentro de um balde de água. Segundo informações que a mãe passou à polícia, ela estava tomando banho, dando banho na criança, e a criança estava brincando dentro desse balde e, num descuido, a criança morreu afogada. O corpo dela também foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação na manhã desta segunda-feira. Eu volto com você ao estúdio. Que triste, né? Obrigado, Valdir. A Polícia Federal apreendeu 632 quilos de drogas em uma lancha que vinha da Colômbia. Sete homens foram presos, cinco deles são colombianos. O material era 567 quilos de maconha do tipo skunk e 64 quilos de cocaína. A lancha também foi apreendida. Os presos foram autuados em flagrante por tráfico internacional e estão à disposição da Justiça Federal. O IBAMA e a Polícia Militar apreenderam nesta madrugada 15 metros cúbicos de madeira beneficiada. O material não tinha documento e procedia da zona rural do município. O repórter da Tadeu de Souza está na sede do local, em Parintins, e nos traz os detalhes. Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, na madrugada de hoje, uma guarnição da PM aprendeu madeira clandestina, madeira que está vindo da zona rural de Parintins, sem nenhuma documentação. A madeira já está em poder do IBAMA. Vamos conferir a informação. A madeira veio da região do Rio Arauá, região do Rio Mamuru, distante cerca de seis horas de barco da sede do município. É uma região que faz fronteira com o estado do Pará. Ao todo, segundo o IBAMA, foram 15 metros cúbicos de madeira já beneficiada. A madeira estava sendo transportada em dois caminhões na madrugada de hoje, quando foi abordada por uma guarnição da PM. Como o motorista não tinha nenhuma documentação da carga, a mesma foi apreendida e agora está no pátio do IBAMA. O dono ainda não foi identificado. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. Bom dia para você. E olha só, a gente continua falando do interior, porque em Quari, um PM foi morto pela esposa durante uma discussão. A mulher teria surpreendido o marido com um amante em um motel do município. Eles brigaram e ela pegou a arma do PM que estava dentro do veículo e disparou um tiro no pescoço dele. O sargento da polícia militar, Salim Alencar, morreu no local. A esposa fugiu para a casa da mãe dela, mas foi presa pela polícia que investigou o caso. E a polícia recapitulou mais dois presos que fugiram do CDPM2 na fuga em massa do dia 12 de maio deste ano. Carlos Alexandre Bruno da Silva e Manuel Júnior Monteiro Bastos. Eles foram presos na Avenida das Torres por policiais da ROCAM. Eles estavam armados. Com a prisão dos dois, sobe para três o número de recapturados, mas ainda faltam 32 foragidos. Agora, futebol. O time do Manaus enfrentou o Baré de Roraima no estádio Ismael Benigno. Jogo válido pela última rodada da fase de classificação da Série D do Brasileirão. A vitória foi de 3 a 0. O time amazonense se classificou em primeiro na chave. O time do Manaus entrou em campo já classificado, mas queria manter o primeiro lugar no grupo. O adversário foi o time do Baré de Roraima. E não demorou muito para o Gavião do Norte abrir o placar. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e o zagueiro Maceió botou para dentro. 1 a 0 Manaus. O time do Baré sentiu o golpe do gol logo no início do jogo e começou a errar muitos passes. Daí para frente, só deu Manaus. Panda pegou a sobra da zaga e chutou de fora da área, mas o goleiro defendeu. Depois de um lançamento longo, Cleitinho se esforçou e fez o cruzamento. Jean cabeceou e quase fez o segundo. No segundo tempo, Manaus foi soberano. Dominou o campo. Aos 9 minutos, a bola foi cruzada, pegou na trave e na sobra, Nena colocou a cabeça na bola e só fez empurrar para a rede. 2 a 0. O técnico Adair Baulana resolveu mudar. Saiu camisa 7, Cleitinho, e entrou o 70, Thiago Brito. Logo na sua primeira jogada, Thiago Brito puxou um contra-ataque mortal. Tocou para o Derlan, que só fez tirar do goleiro e correr para o abraço. 3 a 0 Manaus. O time do Baré ainda tentou reagir, só que já era tarde demais. Fim de jogo. Manaus 3, Baré 0. Com a vitória, o Manaus chega aos 12 pontos e se classifica em primeiro lugar no seu grupo para a próxima fase da competição. O outro time amazonense e o nacional empatou com o São Raimundo e também se classificou. Nossa equipe está de parabéns, fizemos um excelente jogo, saibam que foi uma grande vitória. Agora vamos trabalhar forte e nós temos o nosso objetivo que é subir para a Série C. Mas nós estamos trabalhando muito em cima disso, na posse de bola, melhorar um pouquinho no meio campo, a saída de bola. Mas as coisas vão chegar nos devidos lugares, eu acredito muito nessa equipe. Jogo bonito, hein? Olha só, às 10h50 tem o programa da comunidade com a Márcia Lasmar, que já está prontinha te esperando no estúdio do Agora. Márcia está com o cara que aproveitou o fim de semana, hein? Tudo bem? Aproveitei preocupada. Tudo bem, Bruno Fonseca. O fim de semana foi um fim de semana de cuidado, né? A gente estava ainda naquela semana de contenção de combustível. Eu apostei na sexta-feira que eu fui abastecer já à tarde da noite. Então a gente já estava naquela história de será que eu saio, será que eu não saio, será que realmente acabou essa questão da paralisação dos caminhoneiros. Mas a gente aproveitou sim para descansar um pouquinho em casa. Procurei não gastar combustível, porque afinal de contas a gente sabe como é que vai se desenrolar a semana. E eu aproveito para trazer para você os destaques do fim de semana. No domingo teve quatro homicídios, pelo menos quatro foram registrados na capital. Em um dos casos, um homem foi encontrado sem um pedaço da orelha. Foi na zona oeste. Na zona centro-oeste também teve crime, desta vez com características de execução. O entregador de lanches foi morto com um tiro de pistola nessa madrugada. Foi na hora da três. Segundo testemunhas, ele foi morto por engano. Não se sabe, mas parece que foi morto por engano. Daqui a pouco a gente vai trazer para você que serão apresentados Alexandro Campos da Costa, conhecido como Alexi Padeiro, e Márcio Orlã Silva, conhecido como O Gordinho. A dupla suspeita de estar envolvida em um triplo homicídio em Presidente Figueiredo, no dia 18 de março. Entre os mortos estava um dos braços direitos do narcotraficante João Pinto Carioca. Um dos braços do João Pinto Carioca. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50. Eu espero você, Bruno. Obrigado, Márcia. Não perca, então agora começa às 10h50. O Letim Tempo fica por aqui. Eu volto a encontrar você amanhã às 10h, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho